Olá, meu nome é Cirlene, eu sou bibliotecária da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina e na aula de hoje nós vamos falar sobre os procedimentos para apresentação de artigo em publicação periódica, técnica ou científica conforme a NBR 6022 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A coleção de normas da ABNT pode ser acessada através do portal da Biblioteca Universitária no link Normalização. O acesso à coleção de normas da ABNT é necessário estar conectado à rede da UFSC e, no caso de acesso remoto, a utilização do VPN. A NBR 6022 especifica os princípios gerais para a elaboração e apresentação de elementos que constituem artigos em periódicos técnicos ou científicos. No entanto, nós salientamos que as orientações contidas nessa apresentação estão de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT. Cada periódico ou evento científico pode estabelecer normas próprias ou adaptadas, sendo necessário verificar as orientações que constam nas diretrizes para autores ou diretrizes para a submissão de cada um dos periódicos. Essa norma, ela está relacionada e é complementada por outras normas, tais como a 6023, que trata de referências, 6024, que trata da numeração progressiva das sessões, 6028, que fala sobre os resumos, a NBR 10520, que trata das citações e a norma de apresentação tabular do IBGE. Para começar, falando sobre artigo científico, é importante verificar quais são os tipos de artigo científico identificados pela ABNT. O primeiro dele é o artigo de revisão, que se trata da parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. O artigo original, que é a parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. E o artigo técnico ou científico, que é a parte de uma publicação com autoria declarada e de natureza técnica ou científica. O artigo científico, ele é estruturado em três partes, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Alguns desses elementos são obrigatórios, outros elementos são opcionais e nós vamos tratar de cada um deles na sequência. Começando então com os elementos pré-textuais, o primeiro deles é o título no idioma do documento, que é um dos elementos obrigatórios. O título e, no caso de subtítulo, se houver, deve figurar na página de abertura do artigo. O título e o subtítulo devem ser diferenciados tipograficamente ou separados por dois pontos e devem ser escritos no idioma do texto. O título em outro idioma é um elemento opcional e se localiza logo abaixo do título no idioma do documento. Geralmente, os próprios periódicos científicos informam se deve ser inserido o título em outro idioma ou não. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo do título no idioma do documento e também o título em outro idioma. Nesse caso, há título e subtítulo, eles foram separados por dois pontos. E o destaque tipográfico do título em outro idioma, ele pode variar de acordo com as orientações do periódico científico em que está sendo submetido. O segundo elemento pré-textual, que também é obrigatório, é o autor. O nome do autor ou dos autores do artigo, ele deve ser inserido de forma direta, prenome e sobrenome. Quando houver mais de um autor, os nomes podem ser gravados na mesma linha, separados por vírgula, ou em linhas distintas, um embaixo do outro. Também deve constar o currículo sucinto de cada autor com a vinculação corporativa e o endereço para contato. Recomenda-se que os dados da vinculação e o endereço consiga em nota com um sistema de chamada próprio, diferente do sistema que se é adotado no desenvolvimento do artigo para as citações do texto. Aqui temos então o exemplo de nomes de autores e currículos. No primeiro exemplo, os nomes foram colocados em linhas distintas, um abaixo do outro. No segundo exemplo, os nomes foram colocados na mesma linha, separados por vírgula. Em ambos os exemplos, nós temos o currículo dos autores em nota de rodapé, especificando o endereço de contato e o pequeno currículo de cada um dos autores. Ainda entre os elementos pré-textuais, nós temos um resumo no idioma do documento, que é um dos elementos obrigatórios também. O resumo, ele deve ser elaborado conforme a NDR 6028 e ele é constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, não se trata de uma enumeração de tópicos. No resumo, deve-se ressaltar o objetivo da pesquisa, o método que foi utilizado, as discussões, os resultados, dando destaque para os pontos principais. Recomenda-se que, no artigo científico, o resumo não deve ultrapassar 250 palavras. Também, se recomenda evitar o uso de símbolos e contrações que não sejam de uso corrente e também evitar fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários. Logo após o resumo, nós temos as palavras-chave, que também é um elemento obrigatório e elas devem ser elaboradas conforme a NDR 6028 e figuram logo abaixo do resumo. As palavras-chave são precedidas da expressão palavra-chave e são separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto também. Os termos, eles são retirados do texto e representam o conteúdo que está sendo tratado no artigo científico. Pode ser escolhido em lista de vocabulário controlado, se houver, e recomenda-se o uso de 3 a 5 palavras-chave. O resumo em outro idioma é um elemento opcional e ele sucede o resumo no idioma do documento e serve para divulgação internacional. As palavras-chave em outro idioma, elas também são um elemento opcional, sucede o resumo em outro idioma. Tanto o resumo em outro idioma quanto as palavras-chave em outro idioma geralmente são informadas pelo próprio periódico científico se há necessidade ou não de inserir no artigo. Aqui então temos um exemplo do resumo em palavras-chave no idioma do documento e também em outro idioma, como aparece na publicação do artigo científico. Ainda entre os elementos pré-textuais, nós temos as datas de submissão e aprovação do artigo científico. Essas datas informam em que momento o artigo foi submetido e em que momento ele foi aprovado para publicação. Mesmo sendo um elemento obrigatório, eles são inseridos pelo editor do periódico, que é quem vai ter essas informações. E o último elemento pré-textual é a identificação e disponibilidade. Esse também é um elemento opcional e vai informar o endereço eletrônico, DOI, os suportes ou outras informações relativas ao acesso ao documento e são inseridas pelo editor do periódico também antes da publicação. Aqui nós temos o exemplo da data de submissão e aprovação do artigo e a sua disponibilidade, que foram inseridas pelo editor do periódico. Começando agora então a partir dos elementos textuais. Todos os elementos textuais são obrigatórios. Nós iniciamos então com a introdução, que é a parte inicial do artigo, onde constam a delimitação do assunto, os objetivos da pesquisa e outros elementos que situam o tema do artigo que está sendo tratado. De modo geral, a introdução deve apresentar o assunto, objeto do estudo, o ponto de vista sobre qual esse assunto está sendo abordado, trabalhos anteriores que tenham tratado do mesmo tema, justificativos que levaram à escolha do tema, além do problema da pesquisa, a hipótese, o objetivo pretendido, o método proposto, a razão de escolha desse método e os principais resultados. O segundo elemento textual, então meio obrigatório, é o desenvolvimento, que é a parte principal ou maior do artigo científico, que contém uma exposição ordenada e pormenorizada do assunto que está sendo tratado, a fundamentação teórica, o método, os resultados e as discussões. O desenvolvimento divide-se em seções e subseções e deve-se seguir a NPR 6024. O número de seções e subseções podem variar em função da abordagem do tema, do método ou da extensão do artigo científico. E as citações utilizadas no desenvolvimento devem obedecer as recomendações da NPR 10.520. Ainda dentro do desenvolvimento, quando se trata de seções e subseções, os títulos dessas, seja com indicativo numérico ou sem indicativo numérico, seguem as normas da NPR 6024 e essa norma ou sugere que haja um destaque gradual na formatação das seções e subseções. O indicativo numérico das seções precede o título, fica alinhado à esquerda dele e separado apenas por um espaço de caractere. Não tem ponto, não tem tradução, apenas um espaço de caractere. Aqui nós temos exemplo de seções e subseções e como elas podem ser formatadas de acordo com a norma. Ainda falando do desenvolvimento, quando se usam ilustrações, sejam elas figuras, mapas ou quadros, a identificação das ilustrações aparece na parte superior delas, precedida da palavra designativa, seja uma figura, um mapa ou um quadro, seguida do número de ordem que ocorre no texto, um travessão e o título. Nesse exemplo que nós temos na apresentação, nós temos figura 12, travessão e o título brasão da UFSC. Imediatamente após a ilustração, deve-se inserir a fonte consultada e ela deve ser estabelecida conforme a NPR 10520. A fonte consultada é um elemento obrigatório para todas as ilustrações, mesmo que tenha sido uma produção do próprio autor. Nesses casos em que foi uma produção do próprio autor, pode-se usar, por exemplo, fonte elaborada pelo autor deste trabalho e o ano. As ilustrações devem ser citadas e inseridas o mais próximo possível do trecho ou do parágrafo ao qual se refere no texto. As tabelas, elas devem ser formatadas e padronizadas conforme a norma de apresentação tabuária do IBGE e também devem ser citadas no texto inserido o mais próximo possível do trecho em que está se referindo a ela. Nesse caso também, tem o título e a fonte também é obrigatório, mesmo que tenha sido feita pelo próprio autor. O último elemento textual, também obrigatório, são as considerações finais. É a parte final do artigo, onde são apresentadas as considerações que correspondem aos objetivos ou hipóteses da pesquisa. As considerações finais devem responder às questões de pesquisa e também podem ser apresentadas recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Começamos então agora com os elementos pós-textuais. O primeiro elemento pós-textual são as referências e é um elemento obrigatório. As referências é uma lista que contém todos os documentos que foram citados no texto e devem ser elaborados conforme a NBR 6023 ou no caso das instruções fornecidas pelo periódico onde o artigo está sendo submetido. O termo referências, ele não é numerado e aparece centralizado. A lista de referências, ela pode ser ordenada de forma alfabética ou numérica. O alinhamento das referências é à esquerda mesmo e o espaçamento entre as linhas é simples. Entre uma referência e outra, também se deixa um espaço simples. Aqui nós temos um exemplo de lista de referências. O título aparece centralizado. Nesse caso, foi usado um exemplo de referências ordenadas alfabeticamente e se deixa um espaço simples com alinhamento esquerdo. Outro elemento pós-textual é o glossário. Ele é um elemento opcional e possui uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas que tem uso restrito ou sentido obscuro que foram utilizadas no texto. Nesse caso, na lista vai aparecer o termo utilizado e a definição. Aqui nós temos então o exemplo do sumário, os termos e as definições do lado de cada um dos termos utilizados. Ainda entre os elementos pós-textuais, nós temos o apense, é um elemento opcional e se trata de um documento ou texto que foi elaborado pelo autor do artigo a fim de complementar a documentação que foi desenvolvida no decorrer do artigo. O anexo também é um elemento opcional, mas se trata de um texto ou documento que não foi elaborado pelo autor, mas que vai servir de fundamentação ou comprovação para o conteúdo que foi tratado durante o desenvolvimento do artigo. Aqui nós temos então um exemplo de como pode ser colocado o apense e o anexo ao final do documento. Um último elemento textual, pós-textual, são os agradecimentos. É um elemento opcional também e se trata do texto em que o autor ou os autores fazem agradecimentos a que eles se contribuíram de uma maneira relevante para a elaboração do artigo científico. Nós alentamos que este documento não substitui a consulta às normas da BNT, então elas podem ser acessadas no portal da página da biblioteca universitária, conforme foi informado no início dessa apresentação. Nós ficamos à disposição também para dúvidas ou informações, vocês podem entrar em contato por e-mail, por telefone ou presencialmente no setor de competência e informação e suporte à pesquisa na Biblioteca Central da UFSC. Muito obrigada.